e a CBF finalmente agendou os três jogos atrasados do São Paulo pelo campeonato brasileiro impressionante né, como demorou, esperava aparentemente uma eliminação da Copa Sul-Americana São Paulo já tinha sido eliminado da Libertadores, foi para a Copa Sul-Americana e acabou caindo diante do Lanús, aquela vitória por 4x3 que significou eliminação na quarta-feira passada porque na Argentina o São Paulo perdeu pelo placar de 3x2 e a quantidade de gols marcados fora de casa deu à equipe do Lanús a oportunidade de avançar na competição da Comebol Antes de continuarmos a analisar essa questão, a falarmos sobre o curioso calendário tricolor o canal tem um recado, uma dica para você Este vídeo é patrocinado por FutebolTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva o seu próprio estádio, reúna jogadores, personalize e treine os seus atletas Você pode colecionar itens, abrir pacotes, fazer upgrades e trocas Pode também se transformar, claro, no melhor do jogo Registre-se pelo link que está na descrição desse vídeo e ganhe 200 pontos de energia como bônus Pois é, e certamente você terá condições de montar aí alguma coisa dentro de um calendário mais lógico Porque o calendário da CBF é um negócio de maluco Observe só que coisa curiosa Enquanto o Flamengo, por exemplo, realizou em 8 dias 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro 4 jogos no intervalo de apenas 8 dias A equipe do São Paulo adiou um compromisso, adiou outro compromisso, adiou mais um compromisso É verdade, na primeira rodada nem foi culpa do São Paulo Uma quantidade muito grande de jogadores do Goiás infectados pela Covid-19 impediu a realização do jogo Aquela história do laboratório que a CBF selecionou para fazer os exames Aí o resultado teria chegado muito em cima da hora O Goiás não teria como se preparar daquela maneira O time goiano tinha ali bons argumentos O jogo foi adiado Primeira rodada Depois mais dois jogos foram adiados por conta do calendário do São Paulo Curiosa e bizarramente jogos de Copa do Brasil contra Fortaleza Foram marcados para dois finais de semana Por quê? A Copa do Brasil sempre tem jogos no meio de semana Alguém pode dar uma explicação, uma justificativa Mas não é sério, não dá para levar sério Não existe explicação para isso Todo mundo jogando na Copa do Brasil, terça, quarta, quinta, o São Paulo Contra Fortaleza fez jogos em finais de semana, em dois domingos Ok? Tem mais jogos atrasados, mais jogos remanejados E o que teremos agora? Preste atenção para esse curioso calendário do São Paulo Futebol Clube eliminado na Copa Sul-Americana E agora com algumas datas sobrando Para encaixar esses jogos sem ter que passar pelo que o Flamengo passou Que foi aquela maratona de partidas acumuladas no período pouco superior a uma semana Veja só O São Paulo vai jogar no dia 22 de novembro, um domingo Em casa, contra o Vasco Aí na quarta seguinte, dia 25 Ele paga o primeiro jogo atrasado Ele vai até Fortaleza jogar contra o Ceará Aí no dia 28, no sábado, visita o Bahia Esse jogo valerá pela 23ª rodada Veja bem gente, 23ª de 38 rodadas E aí na quinta, dia 3 de dezembro, ele vai a Goiânia fazer o jogo da primeira rodada Ele fará o jogo da primeira rodada entre a partida da 23ª e a da 24ª rodada Olha que coisa linda, né? Que será contra o Esporte, no Morumbi E aí na quarta, dia 9, o Botafogo visita o São Paulo E aí o São Paulo paga o seu terceiro e derradeiro compromisso Adiado durante esse período Realmente é um negócio um tanto quanto bizarro, né? O correto seria que todos os clubes tivessem o mesmo tratamento Eu lembro que em 2007 O Flamengo alegou que o Maracanã estava fechado E o dirigente da época, o Kleber Leite Conseguiu o adiamento de vários jogos E o Flamengo tirou proveito disso Por quê? Porque ele adiou vários jogos O Maracanã foi ali reformado Aí o time se ajeitou e tal Se arrumou, estava na fase complicada O time conseguiu se encaixar E infileirou uma porção de bons resultados Nos jogos acumulados num período menor Mas o time pôde se recuperar O Maracanã foi reaberto, estava tudo certo Resultado foi até a Copa Libertadores da América Conseguiu uma improvável classificação O Flamengo no começo do campeonato Em dado momento estava na zona de rebaixamento Aí arrancou para ocupar uma posição Que o levou a Libertadores do ano de 2008 E isso foi muito falado, muito criticado Na imprensa de São Paulo Na imprensa de Minas Na imprensa do Brasil inteiro Rio Grande do Sul No Rio foi pouco falado Como pouco se fala na imprensa de São Paulo Dessa situação agora do São Paulo Futebol Clube Desse calendário bizarro do São Paulo Isso aqui passa batido Um ou outro colega fala sobre isso A maioria parece que não percebe Mas percebia o que aconteceu com o Flamengo Que estava errado também Não estava certo Claro que não estava certo O Flamengo se aproveitou de uma situação E agora foi a vez de São Paulo Então é importante registrar isso Ao mesmo tempo a CBF avacalha tudo Com esse negócio de jogos acontecendo Durante essas datas FIFA Convocando vários jogadores E mutilando equipes O próprio Flamengo Perdendo jogadores E por exemplo o Palmeiras O Palmeiras vai jogar Contra o Ceará na Copa do Brasil Sem nada mais nada menos Que quatro dos jogadores Dos cinco que formam a sua linha defensiva Pois é Não joga o goleiro Everton Convocado pelo Tite O Gabriel Menino Não joga Não joga o Matias Vinha Que é o lateral esquerdo Uruguai Convocado pela Seleção Celeste E não joga o zagueiro Gustavo Gomes Importante jogador Melhor zagueiro do time Um dos melhores do país Nesse momento Que vai servir A Seleção do Paraguai Então são vários desfalques Que o Palmeiras terá contra o Ceará O Flamengo terá contra o São Paulo Desfalques O São Paulo também vai ter desfalques Mas não tão pesados Como os do Palmeiras Como os do Flamengo Que fica sem o Pedro Convocado na última hora Sem o Everton Ribeiro Sem o Isla Convocado pela Seleção Chileno A Rascaeta está machucada Senão estaria andando Uruguai Voltou machucado Da Seleção Uruguaia Como o Rodrigo Caio Também voltou machucado Da Seleção Brasileira Então as seleções Atrapalham os clubes Uma avacalhação danada A CBF Realmente não dá E eu lembro que o Julinho Paulista Que era dirigente Da CBF Deu uma entrevista No ano passado Falando que esse ano O Canadá não seria assim Não é o que está acontecendo Claro que a pandemia Bagunçou o coreto Mas não se justifica isso Não tem pandemia Que justifique isso As eliminatórias Sul-americanas Por exemplo Deveriam ser disputadas Já falei isso várias vezes Vou repetir Num sistema Que seria o seguinte Dois grupos de cinco Pelo ranking da Comebol Claro Um cabeça de chave O Brasil O outro a Argentina Numa chave a Colômbia Na outra o Uruguai Por exemplo Aí depois vem Equador Paraguai Bolívia Venezuela Enfim Aí vai todo mundo ali Descendo ali Até chegarmos As duas chaves E aí você teria Peru Usando ali o ranking Para ter um critério técnico Para ter duas chaves Mais ou menos Equilibradas Os times jogariam Dentro de suas Respectivas chaves Os dois primeiros De cada uma dessas chaves Teriam vaga direta Na Copa do Mundo do Qatar Em 2022 E os dois terceiros Colocados Fariam um confronto De ir e volta Ir e volta Mata a mata Para definir Qual deles Lutaria Na repescagem Pela quinta e derradeira Vaga Geralmente A América do Sul Com dez representantes Disputando ali As eliminatórias Consegue colocar Metade Cinco Seleções Na Copa do Mundo Então as eliminatórias Sul-americanas São muito fáceis Porque classificam Até metade Dos participantes Isso é uma loucura Para que tanto jogo Com a pandemia É claro Para as confederações É interessante Mais jogos Significa mais venda De direitos de transmissão Significa mais exposição Para os patrocinadores Tudo isso é verdade Mas os clubes São muito sacrificados Seria muito mais razoável Que não fosse assim E que nas datas FIFA As seleções convocassem Apenas jogadores Que atuam Lá fora Que atuam Fora do Brasil Em campeonatos Que são interrompidos Porque aí você teria Nos jogos de eliminatória Jogadores aqui do Brasil E tal Um sacrifício Que vai ter ali Mas quando não fosse Jogo de eliminatória Você poderia fazer ali Amistosos Entre as próprias seleções Daqui Seleções da África De outros países Que tem um calendário Disponível Já que na Europa Está muito difícil Por conta da Liga das Nações A Nations League Que inventaram E consequentemente Você teria Uma condição De Preservaria Os clubes de futebol Ah mas os jogadores Que atuam no Brasil Também querem servir A seleção Bem Legal Bacana E tudo Mas vem cá gente O compromisso deles Tem que ser primeiro Com os clubes Os clubes é que desenvolvem Os jogadores Contratam os atletas Pagam muita recesória Pagam ótimos salários A jogadores Que estão no nível De uma seleção brasileira Então não dá Para querer ter tudo A prioridade Deveria ser dos clubes Mas não é A prioridade é da CBF E o São Paulo Teve uma espécie de vantagem Como teve o Flamengo Em 2007 E isso tem que ser registrado Embora boa parte da mídia Pareça não perceber Saudações E isso tem que ser A prioridade é da CBF E isso tem que ser A prioridade é da CBF A prioridade é da CBF E isso tem que ser A prioridade é da CBF E isso tem que ser A prioridade é da CBF E isso tem que ser E isso tem que ser